Todo dia de manhã Quando eu penso em você Espero que você esteja bem Esteja com alguém Que possa te fazer sorrir Não é papo furado Não é conversa mole, não Na verdade eu gostaria que você Estivesse com alguém Que te ame quase tanto quanto eu te amei Toda noite antes de dormir Quando eu consigo dormir Peço a Deus que te proteja e abençoe E que possa te fazer feliz Não é conversa mole, não é hipocrisia, não Na verdade eu gostaria que nós dois Pes cada um na sua Pudéssemos viver um pouco mais Do tempo alegre que tivemos juntos Passamos por tempos de guerra e paz Crime e castigo não importam mais Agora que tudo Tudo ficou pra trás Passamos por tempos de guerra e paz Crime e castigo não importam mais Pensa agora que tudo Tudo ficou pra trás Passamos por tempos de guerra e paz Não é conversa mole, não é hipocrisia, não Na verdade eu gostaria Na verdade eu gostaria que nós dois Crime e castigo não importam mais Crime e castigo não importam mais Agora que tudo Tudo ficou pra trás Passamos por tempos de guerra e paz Crime e castigo não importam mais Mas agora que tudo Tudo ficou pra trás Todo dia de manhã Quando eu penso em você Só penso em você